E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo, como vocês estão vendo aí, um vídeo diferente do normal que nós fazemos aí diariamente, né? Hoje não vai ser uma gameplay, hoje nós vamos responder aí as perguntas ou apenas falar os comentários dos inscritos. Bem, vamos começar, né? The Rex Play Games. Boa, jogou bem. Valeu, cara. O próximo. Avs, full, pb, id, vt, i, ou l, m. Tô indo agora, não faz nem um mês, eu já vou. Não sei pra onde é que esse cara vai, só sei que ele tem um íconezinho de moto. É, eu não sei pra onde é que esse cara tá aí, né? Então vá, vá com Deus. Amy Games. Noob. Pia, mesmo o caba safado, o caba safado desse veio julgar o cara no canal do cara, é fogo, né? Né, tenho. Eu com essa auge fazia 50 barra 5 no mínimo, kkkk. Pena que não tenho dinheiro pra comprar ela, mas tu acha que eu tenho? Tu acha que eu tenho dinheiro pra comprar uma auge dessa? Pelo amor de Deus, eu ganhei, meu filho. Jag que te mordeu. Que me mordeu mesmo, mas mordeu outro. Ó o Ico no bicho, que doideiro da praia. Ele fala, eu tenho condição? Não. Minha mãe ou meu pai tem? R. Sim. Eles iriam me dar dinheiro pra eu colocar cash na minha conta? R. Não. R. Maiomi, vá carregar a carga no seu lombo aí, já que você é um jegue pra conseguir dinheiro pra colocar cash na conta. R. Zabonplay. Adorei seu canal, continue assim sempre. Valeu, chefe. R. Uzumaki Naruto. Olha aí os caras do anime aqui, ó. Uma maravilha, né? R. Desculpa, mas... R. Essas travadas são por causa da porra da acessibilidade do mouse. R. Aumenta essa merda, caralho. R. Meu irmão. O caba já chega na agressividade, né? R. Mas aí, rápido, eu desculpo. Então, não é acessibilidade, cara. É o PC mesmo, que é ruim. R. Loucão do Clash. R. Que lixo. R. Que lixo o quê, meu irmão? R. Não é lixo não, é vídeo mesmo. R. Unicórnio maldito. R. Vezes 1. R. Meu irmão, o caba tá querendo me ensinar matemática aqui, é? R. Meu irmão, aqui não é canal de matemática não. R. Aqui é canal de game. R. Gabriel Pointblank. R. 3 interrogação. R. Não sei o que é aquele que me diz isso. R. T. S. R. Ele de novo. R. Nossa, os caras tão querendo me ensinar matemática mesmo. R. Finic Underline Games. R. Má, gostei do seu canal. R. Tem muito. R. Meu tipo. R. E tô upando pra segundo tenente e primeiro. R. Mas também, eu tô muito puto hoje porque os caras me chamam de macro. R. Só porque sei fazer troca rápida. R. É normal, cara. R. Vai se acostumando. R. Os caras no Pointblank é assim mesmo. R. Ou você joga bem, você é baco. R. Você joga ruim, você é noob. R. Vitor Hipólito. R. Me dá tua conta. R. Vai trabalhar pra comprar uma conta. R. Fela da mãe. R. Acho que eu vou dar minha conta bocária pra tu. R. Piedro Game. R. Eu upei pra primeiro sargento terceiro e ganhei um pacote de level 14 e ganhei 5 índices. R. Parabéns, chefe. R. Agora eu não sei quem foi que perguntou pra você, né? R. É, mas também. R. Nossa, o cara tá alegre, hein? R. KKK. Nunca vi tão kkk na minha vida. R. Quer dizer, vi, né? R. Boy, tu é noob demais. R. Mas eu não me inscrevi porque tu é muito engraçado. R. Valeu, chefe. R. Odei. R. J. G. R. Deve ser odeio jogo, né? R. Odeio jogo, odeio jogo modo snipe com pessoas, com você que só vem faca. R. Aí, quando mata ele na faca, ainda fica chorando aqui, cara. R. É desse modelo mesmo. R. 33 do KD. R. KKK. R. Minha avô... R. Minha avô joga mais. R. Ravushar. R. Rapaz, eu vou contratar tua avô pra jogar, no meu lugar. José Antônio Que conta lixo do cara aí Oxe, me dê um, pelo amor de Deus Oxe, não é lixo não, moral É jogo mesmo Se você ganha as subs Não sei se ele tá fazendo uma pergunta É o mesmo Velho, se você começar a gravar, eu divulgo seu canal para amigo Oh, me divulgue aí Raps, play Tem um novo canal de rap Cara, nada contra você Mas você precisa aprender a jogar, mano Mão Eu não sei o que é isso Não sei se é uma nova modalidade Mas eu nunca ouvi falar não, velho Se você quiser me ensinar a jogar mão Eu jogo Mas aqui o canal é jogar PB, não é mão não Sabe o Kaká, SS Game Kaká, que cara ruim Bem, irmão, os cabarras tão me julgando Nem me conhecem o Fela da Gaita deles Tracinho, Thiago Tu é ruim, viu, bicho Eu não tô dizendo, esses bichos gostam de julgar Nem me conhecem, velho Ita ou Silva Souza Mano, vamos jogar junto uma vez? True Boy? Bora Gustavo Underline Game BR555 Já tô nesse Só que de 3 e 1 pontinho Rapaz, imagina se o Kaká tivesse nessa aí de 4 e 1 pontinho, hein? Era de mantê-lo, hein? Ainda bem que é o de 3 Se fosse de 4 e 1 pontinho Tava bravo a situação D4V1 M3 N3 ND3S Deve ser Davi Mendes Alguma coisinha, esses bichos de hoje É umas malandras, eu sei de um True Manda o ato aí Mas tu acha que eu vou mandar o ato para tu, hein? Ele é mais que o nome desse Zass Game True P90 True Auge Adiciona Pb Rapaz, esse bicho tá na capela, hein? Deixa eu ver Lá Adiciona Perdão Observação Que eu entrei nesse modo Fui de P90 Amarela Matei todos do nada Pensei que era hack O cara Entrou no modo Foi de P90 Agudo Matou tudinho E ele pensava que ele era hack Essa galera é uma lombra tão grande do Pbbo Que ele mesmo não sabe se eles são hack É um mais doido que o outro Amigo, teve uma vez Uma vez o quê? Não é radical E no Pbbo Hum, não sei Esses cabos falam meio estranho, sabe? Velho Rapaz, eu não sou tão velho, não Italo Silva Souza Cadê os HS? Rapaz, eu tô achando até hoje isso Tô procurando até hoje Robert William Eu falei que foda Eu já tô indo pra seu Gundo Tenente Quarto Parabéns pra tu aí Valeu, Aral João Gameplays Underline BR Mais um inscrito por ser na...